Bonitinho e bonitão, vocês já pararam para pensar em como a tecnologia e os avanços médicos têm nos ajudado a viver melhor? Pois é, este assunto está mais do que em alta e foi matéria de capa das revistas, isto é, no último mês. Você já imaginou viver até os 100 anos? Já? Meu pai está com 95, é bem possível que ele vá até os 100, mas e até os 150? Impossível? Não mais. As pesquisas em variados campos, como informática, medicina, engenharia, enfim, apontam para uma vida longa e saudável, num futuro não muito distante. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a intrigante era dos homens imortais. E para isso eu convido a jornalista Monique Oliveira. Meu amor, obrigado por ter vindo. Nós falamos em off ali, essas coisas eu... Eu de fato acredito que isso possa acontecer. Já ouvi até do meu avô, que era médico, eu te contei, né? Em off, o vovô viveu na década de 40, ele dizia que na primeira metade do século 21 o homem ia viver mais de 100 anos, ia chegar a 140. Então, só para explicar, para quem nos assiste, há 512 anos exatamente atrás, estimava-se que o ser humano viveria por 30 anos. Tem até o William the Conqueror, que se deitou na cama com 72 anos e esperou a morte chegar. Que tinha que morrer, a pessoa tinha que morrer. Em 1900, nós avançamos, ficava entre 36 e 45 a média de vida. Hoje, os idosos chegam a ter 80, 90. Falei do meu pai, que está com 95, joga xadrez comigo e ganha. Para mim, o desespero. E a tecnologia, em diversas pesquisas científicas, aponta um ganho de até 150 anos. Monique, você como jornalista, é responsável pela matéria, fez uma pesquisa extensa, bastante profunda. Eu acompanhei. E eu queria saber a sua opinião em relação a esse avanço tão grande na expectativa de vida humana. É, o que você falou foi bastante interessante, no sentido de trazer um pouco da história, uma noção histórica do que são esses avanços. Hoje, a gente vê os avanços da medicina e aí, nossa, isso não vai acontecer. Olha lá, você na capa, deixa eu ver.